Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Oh... O book Eu co drawing O No 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 Eu vou teutanевич Oh meu Deus! 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 Eu gosto da snowflake! Eu vou pegar a snowflake! Por que eles falam? Eu não sei! Estamos no lado errado? Ah! É isso! Não! Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Ok! Não tem nada! Vamos lá! Oh! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí? É isso aí! Oh meu Deus! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Olha o cara! O cara! O cara, seu pai! O cara! Todo mundo está feliz! Oh meu Deus! Agora eu estou a ganhar esse desenho! É só me perder! Eu gosto de vender o bineiro! Eu gosto de vender o bineiro. Eu gosto de vender o bineiro! Eu gosto de vender o bineiro! Eu acho que é bineiro, então... Eu estou procurando para o Trump, então... Porque eu não tenho um homem de vermelho! Ele tem um homem de vermelho! Eu não tenho um homem de vermelho. Eu não tenho uma pessoa que é um homem de vermelho. Não, não! Eu quero que você tenha um homem de vermelho. Eu vou colocar você no meio seu Eu vou colocar você no meu lugar eu vou tentar Não tem problema! Ah, não tem problema! Ah, não tem problema! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! E está feliz! Great job! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oh, meu Deus! Vou colocar você aqui! Oh, meu Deus!